I love it, Max Keep it going Cor de ato azul Wrecks no meu carro Eu não sou comum Sou um negro raro Colei no bloco meia noite Querendo chapa com os mano Vendendo esse spinner Lentamente derramando esse lindo meu copo Eu vou tomar ele com whisky Mais uma droga comprada Mais uma bitch tá interessada Eu vou popar uma pílula x 15 minutos e eu já tô chapado Pra essa bitch eu vou dar um bis De brinde vou dar um chai bat rosado Minha mente é complicada tipo quiz Minha bitch da cabeça ela é safada Mano eu sou alternativo Conto esse money e jogo pro alto Conto esse money e jogo pro alto Diamante no meu brinco Meu trip faz parte do dinheiro gasto Diamante ilumina o meu outfit Eu saio na rua brilhando Coloco joias raras na minha casa Mas eu prometo que eu não tô decorando PJ vai pra Antarctica porque eu sou frio Eu me sinto super gelado Faço certo pelo certo Se o blood invade o bloco Ele fez errado Colocando esse concreto Jovem pedreiro construindo tudo no bairro Eu falo com dialeto No som da creep eles não entendem o que eu falo Mano eu tô fora do lean Se eu fosse pobre eu lá não gostava de mim Dois miolos no meu jeans Se eu poupar muito isso vai causar o meu fim Spinner no caminhão Eu sou foda como pão Embrazo no freestyle Quando eu faço o som Eu não gosto mais da cult Soporto o vilão Essa beat tem a pulse doce Mano igual pombom Ford e ato azul Wrecks no meu carro Eu não sou comum Sou um negro raro Pulei no bloco meia noite querendo Chapa com os mano vendendo esse spinner Lentamente derramando esse lindo meu copo Eu vou tomar ele com whisky Mais uma droga comprada Mais uma pit tá interessada Eu vou popar uma pílula x Quinze minutos e eu já to chapado Por diato azul Pranks no meu carro Eu não sou comum Sou um negro raro